Olá, a gente tá aqui no Boulevard Olímpico, bem próximo da Igreja da Candelária, onde também tá exposta, olha, a Chama Olímpica, um dos símbolos da maior competição esportiva do planeta. E há um público muito grande aqui, que veio pra tirar foto com a Chama Olímpica, e veio também participar das atividades aqui no Boulevard Olímpico. Tem food truck, tem atividades pras crianças, pros adultos, exposição. Esse Boulevard Olímpico, ele vai lá da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, até a Gamboa. Fica agora no conhecido Porto Maravilha, que foi absolutamente revitalizado pra receber os Jogos Olímpicos. E aqui, olha, nesse ponto onde nós estamos, as pessoas estão sentadas, acomodadas, assistindo a competição de ginástica que tá acontecendo agora lá no Parque Olímpico. E é realmente um número incrível de pessoas acompanhando e vivendo esse momento que é único e que talvez não se repita aí durante por muitos e muitos anos. Aqui no Boulevard Olímpico, a empolgação é grande, o clima é de muita paz, há famílias inteiras, turistas estrangeiros, a gente pode ver ali o rapaz com a bandeira dos Estados Unidos. Todo mundo curtindo, aproveitando e vivendo esse momento aqui com uma senhorinha brasileira, ó, bem animada. É isso aí, a gente volta com mais informações a qualquer instante.